Fala, galera da Fato Livre. Tudo bem? Professor Rogério aqui com vocês. Geografia, segunda parte da nossa aula de globalização e a nova geografia industrial. Toda essa movimentação de mercados que se dá pelo viés da geografia. Começando a falar para vocês aqui, a relação dos capitais. Então, no mundo hoje globalizado, onde as indústrias, eu falei isso na aula anterior, hoje o mundo está completamente interligado através de uma rede de fluxos de serviços, de locomoção de pessoas e também financeira. Então, uma parte da globalização é interessante a gente lembrar, que é justamente essa a parte mais perversa da globalização, que é a especulação financeira. Então, hoje eu tenho a possibilidade, porque o mundo não é mais bipolar, o mundo é totalmente integrado, os países buscam, nos seus processos de inter-relações, na troca de produtos e serviços, buscam espaços para poder ganhar dinheiro. Então, o capital ficou muito forte a nível de mundo. Então, cada vez mais, a globalização traz essa ideia do investimento do capital, aonde ele vai ter mais lucro. Então, uma parcela significativa do capital produtivo se destina à expansão, melhoria ou a instalação de novas propriedades, novas produções. Então, o investidor hoje, aquele que tem uma fábrica, aquele que sabe que tem um produto que realmente tem aceitação no mercado, ele busca a nível de mundo, um lugar onde ele possa ter uma concorrência melhor em relação à produção do seu produto, mas também um lugar onde ele possa aumentar os fluxos de exportação desse produto para várias partes do mundo. Então, por conta disso, o capital hoje não é específico em um país. Então, uma empresa hoje, ela não é uma empresa de um país, ela é uma empresa do mundo. E para que isso pudesse ser cada vez mais efetivado, as bolsas de valores começaram a trabalhar com papéis dessas empresas, trabalhando ali a especulação de onde esse dinheiro vai, onde esse dinheiro pode ter mais rendimento. Então, nós podemos dizer aqui que o capital, ele começou a reproduzir por si mesmo. Ele começou a se, automaticamente, a não ficar parado apenas em um espaço e buscando, através da especulação, poder ter os seus valores e os seus acréscimos financeiros. Aqui uma foto, uma imagem do mapa para vocês, das principais praças financeiras do mundo. Quer dizer, aqui concentra-se boa parte do capital mundial dentro desses fluxos. Então, eu tenho lá, se você pegar os Estados Unidos, que tem grandes bolsas de valores, como a Nasdaq, você tem Londres, a Euronext, você tem Tóquio, você tem, enfim, São Paulo, como uma cidade global, tem uma força muito grande a nível de América do Sul, para poder mexer com praça de recursos financeiros. E as transações, vocês estão vendo aí, que estão em bilhões de dólares. Então, não é algo pequeno. Nós estamos falando aqui de um contativo enorme de recursos que ficam flutuando entre vários desses países que vocês estão vendo aqui. E, para que isso ocorra com muita maior afetividade, as empresas hoje, então, elas são transnacionais. Você não tem uma empresa, hoje, como o capital é muito volátil, as empresas buscam espaços onde esse lucro pode ser melhor. Por conta disso, as empresas começaram a sair dos seus países de origem e se espalharam no mundo. No Brasil, tem várias empresas, grandes grupos transnacionais. Vamos pegar só na parte automobilística aqui. Você tem General Motors, Chevrolet, você tem Fiat, você tem Volkswagen, você tem Ford, você tem o grupo PSA, que é Citroën e Peugeot, e esse grupo agora já está interligado com a Fiat. Então, quer dizer, as empresas, elas se aglomeram, se aglutinam e se espalham no mundo buscando melhores capitais. E tem uma organização dessas empresas. Porque, conforme a forma que ela está interligada, você tem ali um lado que é feito especificamente para poder melhorar e aumentar o capital de renda, mas o outro também pensando num lucro exacerbado. Então, vamos pegar aqui os conceitos de transnacionais que estão muito comuns dentro dessa ideia de mercado. O primeiro é o trust. E o que é o trust? Uma fusão de empresas que, para o outro lado, é uma atividade econômica. Então, gera uns oligopólios e uns monopólios. Vamos pegar um exemplo de trust aqui. Lá atrás, as cervejarias do Brasil eram individuais. Então, eu tinha a cerveja A, B, C e D. Mais tarde, um investidor começou a comprar e agrupar esses grupos e criou-se ali um trust de cervejas no Brasil, que é a Ambev. Mais tarde, a Ambev começou a comprar cervejarias fora do Brasil, criando a Ambev. Então, olha só. De uma cervejaria foi organizando. Então, ele fez um grande monopólio de várias cervejarias, formando um grupo só. Isso é um trust, quando as empresas se unem, formando um monopólio oligopólio. Cartel. Acordo entre empresas do mesmo ramo para fixar preços semelhantes. Muitas das vezes, se encontra cartéis fáceis de visualizar, como nós já tivemos no país a formação de cartel baseado em combustível. Então, você vai em todos os postos. O que acontece? A livre concorrência para de existir. E, para gerar cartel, todo mundo, visando o lucro, começa a ter o mesmo preço. Então, você não tem opção, dentro da lei da oferta, da procura e do melhor preço, por conta do cartel. Outra coisa interessante é a holding. A holding é uma empresa criada para gerenciar grandes grupos empresariais. Então, eu crio uma holding quando eu quero uma empresa gerente de vários grupos. Então, se você pegar, por exemplo, uma Mitsubishi, que faz desde carros, aparelhos eletrométricos a avião. Então, ela tem o que precisa de uma holding que possa gerenciar todas essas áreas específicas que ela trabalha, organizando a parte de lucros. E o duping é quando um grupo de empresas ou uma empresa baixa o preço do produto até a concorrência não dá mais conta de exercer esse preço e sair de fora do mercado. O duping é uma prática irregular, mas também comum em vários lugares a nível de mundo. E aí, o exemplo das 500 maiores transnacionais que nós temos. Nós temos os Estados Unidos e o Canadá com muitas transnacionais. A Europa, o Japão, você está vendo, a China também. E o Brasil tem ali um mercado garantido também com grandes transnacionais aqui dentro do nosso país. E aí, buscando sempre lucro, os países foram atrás de outros espaços nos quais eles poderiam ter um conjunto de lucratividade e produção em alta escala. E aí, vem um pedaço asiático do mundo chamado Tigres Asiáticos, que é composto por Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan, o Vietnã também, ali nessa organização, que buscou o quê? Levar para esses países um conjunto de produtos que não eram produzidos lá, mas visando o lucro na produção. Então, você tem também o Brasil, México e Argentina e a China, com alto índice de crescimento econômico. O Brasil saiu fora dessa linha nesse último ano agora, mas o Brasil estava numa crescente econômica, num parque econômico em desenvolvimento bem interessante. Então, quer dizer, quando o país vai para um Vietnã, para uma Singapura, para a Indonésia, o que esses países buscam? O que essas transnacionais buscam nesses países? Primeiro, mão de obra barata. Segundo, isenções fiscais. Terceiro, leis trabalhistas mais brandas e ambientes menos fechados. Quer dizer, algumas situações de flexibilidade em relação ao funcionário. Então, quando a empresa vai exatamente para um desses países, ela busca barachear a produção. O que torna o Brasil, querendo ou não, inviável para esse conjunto de empresas. Porque o Brasil tem uma taxa tributária alta, o Brasil tem baixa, temos incentivos fiscais, mas não para competir com, por exemplo, os tigres asiáticos. E também a gente tem uma legislação trabalhista muito bem feita e rígida. Querendo ou não, isso, o investidor acaba buscando outros espaços, pensando no lucro que ele pode ter. E aí, por conta disso, você tem ali toda uma manutenção de uma marca, uma organização que busca sempre o lucro, também pensado na questão do marketing. Isso nós chamamos de globalização de produção. A ampliação do comércio a nível global estimulou. Então, cada vez mais, o mundo, sendo essa integração com empresas que não estão mais apenas em um seu país de origem, mas em várias partes do mundo, os países começaram a se organizar e a se agrupar em chamados blocos para que pudessem ter troca de produtos e serviços e assim dinamizar suas produções. Esses blocos são chamados de blocos econômicos, que buscam, às vezes, uma integração apenas na troca de produtos com a isenção de tarifas alfandegárias, ou até mesmo o uso de uma moeda única, como é a União Europeia na Europa. Toda vez que você tem um bloco econômico, preste bem atenção que o bloco econômico, volta e meia, está caindo em alguma prova de Enem, ou está tendo alguma coisa relacionada em bloco. Você tem que pensar que o bloco econômico é um conjunto de países que se organizaram buscando eliminar barreiras alfandegárias e dinamizar as produções. E aí ele pode ser de três formas. Ele pode ser uma zona de livre comércio, que você tira ou reduz as tarifas alfandegárias entre os países, e vocês sabem que para comprar no país vizinho e trazer, eu tenho que pagar tarifas alfandegárias. Então, quando eu faço parte de um bloco, no caso, no sistema de zona de livre comércio, eu reduzo essas tarifas ou elimino elas. Eu posso formar ela no sistema de união, uma doaneira, que vai ter aquilo que tem no livre comércio, mas as relações de regras comuns de países exteriores aos blocos. Então, eu fecho esse bloco e todo mundo que não faz parte desse bloco, eu uniformizo as tarifas. Então, se eu vou comprar arroz de um país de fora, eu compro a tarifa tal, mas o meu vizinho também tem que comprar da mesma tarifa. Então, quer dizer, você faz um bloco fechado com regras que valem para todos e que pertencem a esse bloco. Mercado comum, que além de todas as vantagens da União do Oaneiro e do livre comércio, você pode circular, ler pessoas, mercadorias, serviços, capitais, entendeu? E a união monetária, que é como é na União Europeia, é tudo aquilo que vocês estão vendo para cima, mas com a implantação de uma moeda única para todos os países do bloco. Aqui eu posso colocar para vocês, nós tivemos três grandes blocos criados a partir da Segunda Guerra Mundial, o NAFTA, que é um acordo de livre comércio da América, que é Estados Unidos, México e Canadá, a União Europeia, que acho que é o maior exemplo de bloco econômico, apesar que agora a União Europeia está em crise, justamente por conta da saída da Inglaterra, de todo o Reino Unido, da União Europeia, desse conjunto que gerou o chamado Brexit, e a PEC, que é o maior bloco econômico na região ali da Ásia. E aí o mapinha dos principais blocos econômicos que nós temos. Então, NAFTA, ASEAN, ASEI, a CADC, a CAARC, o CARICOM, a União Europeia, o Mercosul, o CDA1, o CAN, o MMC, você vê que são conjuntos. Então, os países do mundo inteiro, eles vão se organizar em forma de blocos para trocar produtos e serviços, baranteando as suas produções, mas também criando ali um fluxo comercial interessante, próximo dos países dele. Lembrando que fluxos comerciais também envolvem fluxos industriais, que é uma coisa que a gente está falando na nossa aula aqui. E o Mercosul, ele foi criado há quase duas décadas atrás, é o nosso bloco econômico aqui, e a partir daí, os fundadores, é o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela entrou no bloco em 2012, mas logo mais tarde ela sai por cumprimento de vários protocolos de regras, desse bloco. E justamente porque a Venezuela está em conflito, não só com o Brasil, mas com boa parte do mundo, devido a sua política pensada de forma diferente aos demais países da América do Sul. Então, o Mercosul, ele trabalha com a tarifa externa comum, quer dizer, todo mundo que for importar vai ter que importar de uma tarifa que foi definida pelo bloco. E a livre circulação de pessoas, de serviços, de produtos. No Brasil, no Mercosul, nós temos uma relação muito interessante com a Argentina, porque nós temos vários automóveis que são produzidos aqui no nosso país e exportados para lá, e eles também produzem automóveis lá e trazem para cá. Por exemplo, carros populares, entre aspas, carros com motores 1.0, geralmente são produzidos aqui, carros maiores, caminhonetes, sedãs, são produzidos lá e vêm para cá. Então, é um bloco que organizou. A empresa tem sede aqui no Brasil e tem sede na Argentina e trabalha com esse fluxo de trabalho e serviços. Vamos às atividades? Dois terços de todo o circuito de trocas internacionais é de responsabilidade das transnacionais, sendo que a metade dessas se refere a trocas intra-firma e outra metade a vendas para terceiros. Essas empresas costumam constituir gigantescos oligopólios que atuam em diversos setores e em vários países. Nesse contexto, as transnacionais que se utilizam da estratégia de oligopolização têm como objetivo primordial a determinar as decisões econômicas que o Estado deve executar, b definir os valores dos preços dos produtos que são empregados, c transferir as etapas de produção para diversos países do globo, no D, formar um conjunto restrito de firmas que dominam o mercado e E, criar uma organização facilitadora de compras e vendas. Oligopólio, transnacionais, qual que fecha aqui, gente? Qual que é a ideia? Formar um conjunto restrito de firmas para dominar o mercado. É um oligopólio, não é só um monopólio, é um oligopólio. Então, a intenção dele é o domínio de uma fatia comercial que envolve um e mais produtos. Dois. Sobre empresas transnacionais, é correto afirmar que A. Estão concentradas nos principais ramos da indústria moderna constituindo oligopólios da dimensão internacional. São poucos diversificadas, constituindo conglomerados. Possuem grande capacidade financeira, tanto pelo volume da sua produção mundial, quanto pela associação de bancos nacionais. São tecnologicamente avançadas e buscam mão de obra de barata nos países desenvolvidos e buscam nos países que operam a mão de obra menos qualificada. E utilizam técnicas avançadas de planejamento e controle. Transnacionais aqui, qual que é a correta firmar? Estão concentradas nos ramos da indústria moderna. Quer dizer, realmente, hoje essas empresas transnacionais, elas buscam não só o lucro, mas uma dinamização gigante da produção. Tendo em vista que a robotização e processos modernos de produção fazem com que eles ganhem mais dinheiro. Então, eles buscam espaços onde eu tenho uma mão de obra um pouco mais barata, mas também incentivos fiscais, cedência de terrenos para construir suas plantas. Então, realmente, a ideia sobre transnacional é uma concentração de indústrias constituindo grandes oligopólios, tá bom? Se você gostou, faça a inscrição, mostre para o seu colega, dá o joinha se você gostou lá, certo? E ativa o sininho para receber as notificações das nossas próximas aulas, tá bom? Não esqueça também de se inscrever no canal. Valeu, um abraço, até a próxima! Obrigado. Obrigado.